Olá, boa noite e bem-vindos. Hoje mais uma live sobre toxinas. Eu terminei a segunda live falando sobre você é o que você come, você come o que você é e desejar alimentos tóxicos é uma manifestação de toxicidade. Desejar alimentos tóxicos é uma manifestação de toxicidade. Olha que interessante. Quando você está intoxicado, você deseja porcaria. Quando você está intoxicado, você deseja fast food, sanduíche, sorvete, chocolate. Tudo que não presta industrializado, que tem toxicidade, que tem toxinas, acaba sendo o teu desejo, porque você já está intoxicado. O corpo tem algumas maneiras de se livrar de toxinas. Vou falar algumas maneiras que o corpo faz. Se você inger uma toxina via boca, se você tem contato com toxina via pele, via mucosas, olhos, via respiração, essa toxina de alguma maneira vai chegar no fígado. Ela vai tentar ser metabolizada, quebrada no fígado. O fígado é a grande usina que tenta quebrar tudo que é tóxico que existe, que entra e penetra pelo corpo. Aí o fígado vai tentar mandar para o rim para ser eliminado. Às vezes o rim não consegue. Aí entra o intestino, intestino grosso, intestino delgado, tenta eliminar essa porcaria. Às vezes ele não consegue. Aí vai o pulmão, os pulmões, tenta eliminar via vias aéreas. E um dos últimos recursos que o corpo tem é a pele, através da pele. Então as pessoas que têm muitos problemas de pele crônico, psoríase, vitíligo, eczemas, dermatites, e não se curam, não conseguem solução há anos e anos, provavelmente uma das causas está aí. Pode ser toxinas, que a pessoa está intoxicada e o corpo não está, o fígado não está mais conseguindo eliminar, a pessoa está tão intoxicada que o rim já não consegue eliminar, que as vias aéreas, os pulmões não conseguem eliminar. Então uma das características que pode estar, que pode, pode estar demonstrando que a pessoa tem um nível de toxinas alto demais para o corpo, são problemas de pele direto. Vale lembrar que problemas de pele, uma das primeiras causas que se pensar em um problema de pele está no emocional. Conflitos emocionais que podem gerar problemas de pele é um dos principais causas desses tipos de patologias. A segunda causa que pode interferir são as toxinas. Então a gente viu até essa parte aí, e agora a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Olha que interessante, a medicina chinesa, há mais de dois mil anos, faz detox. Existe nas culturas da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurveda, quando os seus pais, quando os seus bisavós, às vezes estavam vivos, você aprendeu com eles lá, a cada virada de estação, você fazia um detox. Você tomava um sal amargo, você tomava alguma coisa para vermes, e hoje não se faz mais nada disso. A medicina ayurveda, por milhares de anos, ela fez detox como prevenção em tratamentos de doenças. A medicina ayurveda. Os nativos americanos também usavam ervas em cabanas de sauna no processo sazonal de detox. E agora eu pergunto para você, quantas vezes por ano, você que está aí me ouvindo, faz um detox? Detox não é sinônimo de usar suco de couve ou suco verde, não. Um detox bem feito, ele tem que ter alguns agentes, algumas substâncias que realmente tiram toxinas do corpo humano, entre elas metais pesados, que tem agrotóxico, entre outras. Vermes, parasitas. Quanto tempo você não toma alguma coisa para verme parasita? O ideal é a cada seis meses, você ou usar um fitoterápico, existe fitoterápico para verme parasita, existe homeopatia para retirar verme parasita do corpo, existe fitoterápicos quânticos modernos hoje que fazem isso, e em últimos casos existem medicamentos que têm alguns efeitos colaterais, óbvio, mas ele também serve para fazer uma desvermifugação aí, para tirar verme parasita. Não é porque a gente, muita gente que está ouvindo aí, a maioria de classe média, ou classe média, média alta, que você tem um certo nível de higiene, que você pode ter, não ter parasita e verme no intestino, no estômago, no fígado, você pode ter e não sabe. Diabetes, outras doenças, obesidade, muitas vezes a pessoa tem algum verme parasita no organismo e não sabe. Por quê? Quantos anos que faz que você não usa alguma coisa para fazer um detox completo? Hoje eu vou mostrar algumas substâncias que fazem isso. E a média é do brasileiro, que chega aos 60 anos de idade, ele está tomando em média de cinco medicamentos diferentes por dia, não melhorando um centímetro da saúde dele. A média é essa, do idoso brasileiro, que acima de 60 anos de idade, está tomando uma média de cinco medicamentos diferentes. Ele começou com a dor no peito, ele foi no cardiologista, ele deu um medicamento, depois aquele medicamento começou a fazer mal para o estômago, ele foi no gastro, o gastro deu outro medicamento, e agora esse medicamento do gastro começou a dar um problema no intestino, e ele foi em outro médico, que deu outro medicamento, quando você vê, você está tomando quatro, cinco, seis medicamentos por dia, você já não sabe mais qual que é a tua doença, você já não sabe mais os efeitos de um medicamento em cima de outro medicamento, e a pessoa chega, às vezes, toda intoxicada. Eu contei o caso aqui do meu primo, que tinha esquizofrenia, e tem esquizofrenia, estava tomando 11 medicamentos diferentes. O médico foi lá e reduziu para dois, se eu não me engano, e melhorou 60%, 70%, teve uma melhora da esquizofrenia grave, saía com faca, com machado, atrás dos pais, e melhorou um monte, depois que diminuiu um monte o medicamento. Não estou aconselhando ninguém parar medicamento nenhum por conta, mas você tem que ter uma conversa franca com o seu médico, com o seu profissional de saúde, que recomendou todos esses medicamentos, porque às vezes um médico não conversa com o outro, ele nem sabe que ele estava tomando aquele medicamento. Às vezes, por inocência do próprio paciente, ele não fala todos os medicamentos que ele estava tomando. Ah, puxa, eu não lembrei dessa pomada aí, para frieira, ou ah, eu não lembrei dessa pomada aí, para psoríase. Por exemplo, aí você está ingerindo pela pomada corticóides fortíssimos por anos, às vezes a pessoa, ah, tem um ano já que eu estou usando essas corticóides em forma de pomada, esqueci de falar para o médico. Isso aí está detonando o teu rim, isso aí está detonando o teu adrenal. E às vezes ele não esqueceu de falar. Então, isso é uma coisa seríssima, eu gostaria que vocês pensassem, se você tem um pai idoso, uma mãe idosa, se você tem alguém em casa, ou a você mesmo, você tem que lembrar desses medicamentos. Procurar um médico que entenda disso, procure médicos que tratem com medicina funcional, nutricionistas que tratem com medicina funcional, que entendam de uma série de coisas, para fazer um detox direito, para entender desses medicamentos, e hoje são poucos os profissionais que entendem disso aí. Infelizmente, são poucos os profissionais. Então, vamos continuar ali. Então, sinais e sintomas de intoxicação. Olha que legal. Então, a pessoa tem uma sensibilidade à poluição. Essa sensibilidade à poluição é o quê? Ela tem problemas de pele. O tempo todo, problemas de pele. Eu falei para vocês, problemas de pele. Problemas de pele que não se resolve. É coceira, urticária, parece alergia, mas ninguém diagnostica nada. Formigamento nas mãos e nos pés. Então, as mãos estão formigando já há meses. Teus pés começaram a formigar, já tem algum tempo, não melhora. Tudo isso é sinal, provavelmente, não estou falando que é, porque na medicina nunca é. É provavelmente. Provavelmente, todo esse conjunto aí, pode ser que você não tenha um sintoma ou não tenha outro, mas provavelmente uma combinação desses está indicando que você tem um grau de intoxicação grande, de algum sentido. Dores musculares. Pessoa que está intoxicada, ela sente muita dor muscular. Às vezes, é confundida com fibromialgia. Vai no médico para o outro. É diagnóstico, ela sempre tem fibromialgia. E começa, agora toma mais um medicamento. Três medicamentos. Ela sai lá do ortopedista, do neuro, com três medicamentos. É um analgésico, é um anti-inflamatório, é um relaxante muscular. Às vezes, quatro medicamentos. E um medicamento psiquiátrico, que tem que tratar aqui. Aí, agora, você tem quatro medicamentos. E, na verdade, você estava intoxicado. E, agora, você tem mais quatro medicamentos que vão te intoxicar mais. Você toma um mês aquele trem, não funciona. Tuas dores musculares continuam. Teu formigamento nos pés e nas mãos continuam. Ué, isso aí está indicando. E, às vezes, até pior. Às vezes, você toma esses medicamentos que o médico passou para melhorar as tuas dores e piora as dores. Isso aí está indicando gravíssimo que você tem um grau de intoxicação. E, às vezes, pelos medicamentos. Então, a gente tem que ficar alerta, muito alerta para isso aí. Sinais e sintomas de intoxicação. Confusão mental. A pessoa começa a ter memória ruim. Ficar confusa. Troca palavra. Essa semana mesmo, atendi paciente aqui. Queria falar uma palavra, falava outra. Isso aí é um sintoma de intoxicação também. Sensibilidade a odores e fragrâncias. Sabe aquelas pessoas que falam, não gosto desse cheiro, não? Nossa, esse desodorante está muito forte. Nossa, esse perfume está muito forte. Meu Deus, esse cheiro de comida. Tem conflitos emocionais que causam isso que eu estou falando. Mas, quando a pessoa está intoxicada, ela fica hipersensível a odores. Ela não quer saber de odores. Todo odor repugna ela e ela fica intolerante a odores. Muito sensível a odores. Isso indica intoxicação. A própria intolerância alimentar. Come alguma coisa faz mal. Come algo faz mal. Tudo faz mal. O paciente chega falando. Às vezes, você tem alguém assim na família. Já escutou alguém. Oh, doutor. Tudo que eu como, eu passo mal. Agora, até com água. Eu tomo água, eu fico estufado. Eu como uma maçã, eu fico empanzinado. Eu como uma banana, fruta, totalmente saudável. Não tem glúten, não tem lactose. Não tem nada dessas coisas que falam que faz mal. E eu fico estufado. Fico arrotando o gosto daquele alimento. Não digere. Digere, provavelmente, tem um grau de muita toxina no teu corpo. Tem que investigar. E quem quiser, eu já estou falando aí, existe tratamento. Dentro do meu tratamento que eu faço, que é uma combinação de técnicas. Faço até à distância. Tem pacientes, muitos pacientes do Paraná, Santa Catarina. Tem de fora do Brasil também. Por videoconferência. Existe uma maneira de eu rastrear em você qual é o grau de toxina. Que toxinas são essas? Quando essas toxinas entraram no seu corpo, que órgão elas estão afetando? E a gente poder fazer um estímulo. Esse estímulo tem várias maneiras também de fazer. Por suplemento, por alimento, por estímulo ao sistema nervoso central. Por técnicas neurolinguísticas. E você, com homeopatia, fitoterápicos, você estimular a eliminada dessas toxinas aí. E isso tem como fazer à distância também. Sensibilidade a medicamentos a álcool. A pessoa toma um golinho de cerveja. Uma latinha de cerveja. Um cálice de vinho. Passa mal no outro dia. Tem dores de cabeça. Sensibilidade ao glutamato monossódico. O glutamato monossódico. O monossódico glutamato. É aquele realçador de sabor. Que tem nesses temperos prontos. De cubinho. De sachezinho. De pozinho. Esses temperos prontos. Industrializados. E tudo que vai industrializado para realçar o sabor. O que eles usam é o monossódico glutamato. E ele gera uma toxicidade no corpo. E vicia também a querer só aquele alimento muito forte. E a gente chama síndrome do restaurante chinês. Vocês já ouviram falar. A pessoa vai em um restaurante chinês. E você sabe que o restaurante chinês usa muito shoyu. E o shoyu tem muito glutamato monossódico. O monossódico glutamato. Você come o yakisoba. Você come toda aquela comida lá. E a pessoa começa a tossir. Começa a tossir. Começa a coçar o nariz. Começa a ter coceira. Isso aí está indicando. Isso é uma síndrome do restaurante chinês. Que é uma intoxicação fortíssima por glutamato. A pessoa já está com um nível de intoxicação grande. E agora esse glutamato monossódico fez mais mal ainda. Sensibilidade à cafeína. A pessoa toma café. Às vezes uma xicrinha de café. E passa mal. Fica mal. Tem estufamento. Isso aí está indicando também que a pessoa tem sinais de muita toxina no corpo. Provérbio da medicina Ayurveda. Quando a dieta é errada, medicamento não funciona. Quando a dieta é correta, não há necessidade de medicamento. Olha que beleza. Quando a dieta é errada, medicamento não funciona. Quando a dieta é correta, não há necessidade de medicamento. Provérbio aí que já deve ter no mínimo 5 mil anos da medicina Ayurveda. Interessante isso aí. Para a gente repensar. E olha aqui. Como faz um detox correto? Você faz da seguinte maneira. Você faz o reparar. Você faz o remover. Você faz o recolocar. E o reinocular. Como assim, Gustavo? Você faz reparar a dieta adequada. Isso tem que ser feito por um nutrólogo ou um nutricionista. Você tira, remove patógenos, alérgicos, xenobióticos. Que eu falei na outra live. Você recoloca nutrientes que estimulam o ácido clorídrico. Que estimulem as enzimas. Você reintroduz, reinocula, prebióticos e probióticos. Tudo isso para reparar o intestino. Tudo isso para cicatrizar a parte do nosso intestino aí. E o intestino poder trabalhar de uma forma adequada. Lógico que todo esse processo, ele é bem mais complexo. Ali está num quadro bem resumido. Que isso aí quem está habilitado a fazer? Um nutricionista. É a primeira opção. Um nutricionista. E um nutrólogo também. São esses dois profissionais que estão aptos aí a fazer esse tipo de investigação. E toda essa adequação ali. Carpenteados estão me perguntando aqui. Grávidas podem fazer detox? Sim. Só cuide com a palavra detox, tá? Na verdade a palavra correta é destoxificação. Não sei que essa palavra é meio chata de falar. Mas você fazer um detox correto, você pode fazer em criança. Você pode fazer em adolescente, em idoso. Você pode fazer em paciente internado. Você pode fazer em grávidas. Só que a individualidade biológica, ou seja, tem que ser avaliado. Não é o que funciona para onde vai funcionar de todos. Não é porque coentro é bom para eliminar metal pesado do organismo. Que você pode usar coentro para todo mundo. Não. Tem pessoa que tem alergia a coentro. Então por isso tem que fazer uma avaliação correta. Mas que pode? Pode. A grávida pode fazer sim. Ok? Respondido aí a sua questão. Então vamos lá. Aqui tem uma indicação aqui. Só uma sugestão. Sugestão de uma homeopatia para eliminar mercúrio do sangue. Você manda essa fórmula para a farmácia de manipulação. HG30CH 10ml. Você toma 5 gotas sublingual embaixo da língua por 5 dias seguidos. Isso aqui é uma sugestão para eliminar mercúrio do organismo. Mas procure um profissional homeopata para poder te orientar corretamente. Isso aqui é apenas uma sugestão. Muito bem. O ácido alfa-lipóico é um potente quelador de mercúrio e astato. O ácido alfa-lipóico. Pesquisem aí na internet sobre os poderes do ácido alfa-lipóico. Principalmente para tirar a toxina do fígado. É uma potente substância para isso. O ácido alfa-lipóico. Procure na internet. Estude mais profundamente. Certo? Olha aqui. O ácido alfa-lipóico. Ele pode aumentar a excreção de mercúrio em até 37 vezes. Isso é um estudo aqui de 92. É um estudo antigo. Mas indicando aí o poder do ácido alfa-lipóico. De excretar em até 37 vezes mercúrio no corpo. Gustavo, de onde o mercúrio vem principalmente? Ele pode vir de várias fontes. Mas uma das fontes é alimentar. Eu falei a vez passada. O peixe. Os animais de água doce. Então tem paciente meu, por exemplo, que foi para o Mato Grosso pescar, caçar, enfim. E ele foi lá com um TSH de 2, que é considerado normal. TSH de 2 da tireoide, o exame da tireoide. Quando ele volta 30 dias depois, o TSH dele estava 30. Ele foi de 2 para 30, a tireoide. E o normal até 2. 0,2 a 2, o ideal. E por quê? De manhã cedo ele comia patê de jacaré. De tarde ele comia peixe. De noite ele comia peixe. E os rios no Brasil, infelizmente, tem muitos que estão contaminados com mercúrio aí. Não é por isso que você vai deixar de comer peixe. Mas existe como você fazer, retirar esse mercúrio do corpo. E uma das coisas aí que você está vendo é o ácido alfa-lipóico. É a homeopatia. É o coentro que eu falei na live passada. São sugestões para a gente tirar esse metal pesado do nosso organismo. Uma das coisas que é muito benéfica. Está aí um livro que se chama Earthen. Que é pisar descalço no solo. Na terra, no gramado, na terra. Isso descarrega toda a eletricidade estática nociva. Porque você já reparou, você vai viajar 500 quilômetros. Aí você não vai dirigindo não, você vai de carona. Você vai 500 quilômetros. Vai dar mais ou menos aí, sei lá, umas 7 horas de viagem. 6, 7, 8 horas de viagem de carro. Depende de onde você for, de pedágio, não tem fim. Vai levar umas 7 horas de viagem. Você ficou 7 horas parado, sentado. Parou, abasteceu e tal. Você já reparou que depois dessa viagem de 500 quilômetros, você chega exausto? Você chega e quer descansar? Você fala assim, mas como você quer descansar? Eu fiquei 7 horas sentado, às vezes até dormindo no carro. Como que eu chego exausto? Muita gente já se perguntou. Talvez nunca ninguém tenha respondido. Pois é, eu vou responder para você. Sabe uma das coisas que acontece? O corpo, ele é bioelétrico. Nosso corpo é bioelétrico. Tanto é que você faz um eletroencefalograma, você faz um eletrocardiograma, a célula tem eletricidade. O motor do teu carro gera uma eletricidade e uma poluição eletromagnética. Os pneus são de borracha, aquilo isola e aquilo vem tudo em você. Toda aquela poluição eletromagnética do motor e alternador e correntes vibrando e girando, aquilo causa energia estática, energia elétrica, eletromagnética e aquilo vem tudo no teu sistema. E você não consegue descarregar. Quando você chega dessa viagem, você está exausto. Então uma das coisas que eu recomendo para os pacientes, eu recomendo você fazer, é pelo menos uma vez por dia você pisar no chão sem calçado. Não é na cerâmica, não é no cimento, não é no carpete. É você pisar no solo, na grama, no barro e você ficar ali uns 10 minutos. Aquilo descarrega toda a eletricidade estática que veio do teu televisor, que veio do teu celular, que veio do teu carro e aquilo perturba a tua célula. Você vai ver que você começa a fazer isso, tem livros ali, estou te mostrando aqui, porque já tem estudos, isso não é holístico. Não tem nada de holístico aqui. Aqui tem estudos sérios e livros sérios falando sobre isso. Aqui as redes magnéticas, chamadas de rede Hartmann, rede Curry, rede Perret, que são essas ondas eletromagnéticas que tem em volta do globo. E onde elas se encontram, essas eletromagnéticas, essas redes eletromagnéticas, que é do giro, do próprio giro da Terra, do globo terrestre, ela causa perturbação. Todo o corpo bioelétrico causa perturbação onde tem essas faixas aí, esses cruzamentos, tá? Está vendo aqui, esses cruzamentos de linhas? Então isso aqui, não dá para ver aqui, mas isso aqui, isso é das placas tectônicas. Você já ouviu falar em placa tectônica? E quando elas fazem movimentos, elas geram ondas eletromagnéticas que vêm para cima. E isso pode perturbar os seres vivos, cachorro, ser humano, animais, etc, etc, etc. Certo? Olha aí, se o celular fosse considerado um alimento ou remédio, seria rejeitado tanto pelo Departamento de Agricultura, quanto pela Anvisa. não passaria dos malefícios que já foi comprovado que o celular faz. Se você fizer uma ligação no teu celular, para outro celular, não é por rede, não é por WhatsApp, não é por Bluetooth, não é por Modi, é por 3G e 4G. Se você fizer uma ligação 3G e 4G, colocar na tua orelha e ficar durante três minutos numa ligação, O teu corpo, que é 36,7 graus, naquela região onde está encostando o teu celular, ele vai para, de 36, ele vai para 39 graus, naquela região. É um micro-ondas que você tem na palma da sua mão. E aquilo causa uma febre momentânea naquela região do teu cérebro. Ainda bem que é três minutos. Ainda bem que é de vez em quando. Só que de vez em quando, toda hora, vai começar a causar problemas com uma série de câncer em criança, porque o pai neurótico, a mãe neurótica, a criança tem 6, 7, 8, 10 aninhos de idade, ele dá um celular, às vezes um smartphone para a criança e causa os problemas que está causando aí. Então olha a quantidade de antenas de celular nos Estados Unidos aí. Então os eletrônicos, micro-ondas, celulares, antenas de celular, torres de alta tensão, etc, 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 etc. Então aqui hoje existe um novo tipo de diabetes, chamado diabetes tipo 3. Isso foi um paciente que descobriu. O paciente, ele trabalhava na frente do computador, a glicemia dele subia, ele ia para a esteira andar e a glicemia, o açúcar, subia. Quando ele ia passear no parque, a glicemia abaixava. Quando ele ia para a esteira, a glicemia subia. Quando ele lia livro, a glicemia abaixava. Quando ele ia para a frente do computador, a glicemia subia. Então soube-se que tem pessoas que são muito sensíveis ao eletromagnetismo, principalmente se estiver na tomada. A bateria não faz muita diferença. Agora, o aparelho elétrico que estiver ligado na tomada, seu rádio relógio que está lá no que ele criava o mudo, sua TV que fica ligada, o DVD e fica ligado na eletricidade, aquilo está gerando uma carga eletromagnética muito grande. E aquilo entra no teu sistema como o carro que eu falei. Uma das soluções é tirar aqueles trens da tomada, para dormir, por exemplo, no quarto. Além de tirar, o ideal seria comprar um Orgonite. Quem tiver mais curiosidade, pesquise. Eu não vendo nada disso. Pesquise Orgonite. Orgonite. E o Orgonite tem que ser grande, um filamento de cobre no meio. São pedras específicas, de quartzo, de cristais específicos, com um filamento grosso de cobre no meio, grande. E aquilo lá protege, repele o campo eletromagnético. Então, está aí uma dica para vocês, falando em poluição eletromagnética. Olha aqui. Nosso corpo é um corpo eletromagnético. Está aí. Certo? Então, olha aqui. As palavras têm uma frequência eletromagnética. As palavras têm um som. O som é uma frequência de onda mecânica. Ela tem uma frequência de onda. E essa frequência de onda fez um bonito trabalho desse senhor aí. Um livro chamado As Mensagens da Água. As Mensagens Escondidas Secretas da Água. Traduzido para o português como As Mensagens da Água. Esse livro pretinho. Eu tenho ele. As Mensagens da Água aqui. Esse livro pretinho aqui. Chama Masaru Emoto. Masaru Emoto. Esse Masaru Emoto, ele descobriu o quê? Ele queria provar que quando você fala uma palavra, a molécula de água reage. Você fala uma palavra boa, ela reage de um jeito. Você fala uma palavra ruim, ela reage de outro jeito. E ele teve a brilhante ideia de entrar dentro de uma câmera gelada de frigorífico e ele colocar um microscópio lá dentro. uma lâmina do microscópio com uma gota d'água, esperar o momento do congelamento dela e ele falar uma palavra ou uma frase ou colocar uma música e fotografar. Qual era a forma geométrica que essa água ia fazer frente àquela palavra que ele falasse, àquela música que ele colocasse. E o trabalho dele foi impressionante. Impressionante. Quando ele falava uma palavra boa, uma frase boa, ele fazia ligações, a molécula da água é H2O. E ela pode formar várias ligações. Seis ligações, nove ligações, onze ligações. E a chamada água perfeita tem seis ligações. Seis H2O. Seis ligações. E ele formava esse cristal com seis ligações quando a palavra era benéfica. Quando era uma ofensa, uma palavra ruim, a molécula da água não fazia conexão. a água não se conectava, que não formava figura nenhuma. Então ele provou que uma frase boa, uma frase ruim, uma palavra boa, uma palavra ruim, altera o formato geométrico da água. Então vamos ver aqui. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Está no livro dele, tá? Então, olha aqui. Aqui tem a foto, à esquerda, como vocês estão vendo aqui. À esquerda tem uma foto de um cristal congelado de uma água poluída. E à direita, essa aqui que vocês estão vendo, é a forma de um cristal de água congelada que tinha sido feita uma oração nela. Essa preta e branca da direita. Olha a diferença da água poluída e da água feita uma oração. Na verdade, é a mesma água. É a mesma água. Só que essa água aqui, ela continua poluída. Só que foi feita uma oração em cima dela. Olha que brilhante isso aqui. É a mesma, ele coletou do mesmo lugar. Só que uma tem a oração e a outra não. Olha aqui. O outro colocou a água entre dois alto-falantes. ele está passando aqui. Ó, som da oração. Aqui o som antes da oração, sem a oração. Aqui o som de uma clássica de bar. Aqui de heavy metal. Aqui de uma frase dizendo muito obrigado. Aqui exposta a uma ameaça de morte, vou ter matado, por exemplo. Aqui a voz de Adolf Hitler em forma cristal. Aqui numa nascente de água. Então olha aí. Olha a diferença. Aqui é um outro experimento. Vocês já viram esse experimento do arroz aqui? Você coloca o mesmo arroz em potes iguais, com a mesma água, só que num você vai escrever uma frase no pote, uma frase legal, tipo, eu te amo. E na outra você escreve uma frase de ameaça de morte. Eu te odeio. Um apodrece e o outro não. Olha que incrível isso. Olha que incrível isso. Então, concluindo, vocês viram lá por que agora o católico tem a água benzida? Por que o espírita tem a água fluidificada? É a mesma coisa. É feito um pensamento bom, é feito um desejo bom, é feito uma oração, é feito palavras em cima da água. E adivinha? Teu corpo, 65%, 70% é água. Então, se você for, você pode fazer isso na jarra da sua água em casa, que você coloca na tua geladeira, na minha jarra, tem lá escrito amor, eu te amo, obrigado, alguma frase, cura, sei lá, coloca uma frase lá naquela garrafa que fica parada aquela água o tempo todo. Aquilo vai ser impregnado com aquela intenção e aquela tua escrita, certo? Então olha aqui, isso tudo pode ser tóxico ou não, isso faz parte de toxinas emocionais. Olha que legal, as palavras tóxicas, que não podem ser proferidas em lugar nenhum, que tem muito poder negativo, desgraça, condena a escuridão, quebrando a ausência do divino, desculpe a palavra, mas vou falar aqui, tá? Merda, chama a podridão, sujidade, adversidades, filho, vocês já sabem do que, evoca ódios, desavenças familiares, maldito, lança praga, purifica maldições, burro, idiota, deve ser evitado principalmente com crianças e filhos, miserável, desenha falta, pobreza, danado, danado tem um significado, significa sofredor, malévo, mal, ruim, ele amaldiçoa a pessoa também. Então olha que interessante, palavras que muitas vezes a gente fala no dia a dia, pra gente bater o dedão na quina da mesa, aconteceu alguma coisa ruim, você fala, você fala, às vezes você tá escutando a música, é uma música dessas aí duvidosas aí, que tem essas palavras, que tem essas palavras, às vezes o cantor é bom, às vezes a melodia é legal, mas é uma música que tem lá, ou que a pessoa foi corna, ou que ela tá sofrendo, ou que ela foi traída, ou que ela tá devendo, ou que é bebedeira, bebedeira, a gente tem que cuidar com tudo isso que vai repercutir nosso corpo a 70% água, cuide disso, que isso é muito importante, isso não é coisa holística, era holística lá no passado, tá, quando não tinha as explicações ainda de estudos, mas hoje tem mais do que estudos suficientes aí pra comprovar tudo isso, esse livro do Emoto é sensacional, muito bom mesmo, tá, e tem uma coisa que é mais importante que a teoria, é a prática, diz que a prática incomoda a teoria, então duvidem de mim, não acreditem em mim, façam isso na prática, todas essas pequenas sugestões e dicas, comece a colocar no dia a dia, elas não custam dinheiro, elas são de graça, vai fazendo, fazendo, você vai ver mudar a sintonia, a frequência do que você vai vivendo, e você vai tendo uma vida muito mais saudável, que hoje a toxina, você começa a ficar muito mais saudável, a toxina começa interna, depois ela vira externa, tá, lembre disso, a toxina ela começa internamente, jogando os outros, etc, 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 todo mundo faz, mas todo mundo pode reaprender, todo mundo pode melhorar, e essa é a proposta aí do que a gente está fazendo, certo, então evitar essas palavras o máximo possível, esse aqui é o Dr. Varbor, Otto Varbor, ele ganhou o Primo Nobel de Medicina, e depois foi nomeado em 1944, ele demonstrou que células cancerosas podem viver e desenvolver mesmo na ausência de oxigênio, que células cancerosas podem viver e desenvolver mesmo na ausência de oxigênio, ou seja, quanto menos oxigenado o sistema, maior índice de câncer, certo, oxigênio vem da respiração, também vem da água, então alimentos oxidantes, alimentos antioxidantes, excesso de atividade física é oxidante, você correr todo dia 10 quilômetros todo dia, em 10 anos você vai ver como está a sua pele, você sabe que o corredor de maratona olha para a pele dele e você vai ver corredor de triatlon, o pessoal do triatlon, excesso de atividade física é altamente desgastante para o corpo, se você não é atleta não indica fazer, o cigarro oxida drogas, medicamentos, álcool, o estresse, tem alimentos que são altamente oxidantes, antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina D, C, zinco, cromo, manganês, são altamente antioxidantes e a maioria das pessoas tem deficiência desses antioxidantes aí e a água também é antioxidante, ela pode ser antioxidante ou oxidante. O estresse, olha aí, está estressado ou não? O estresse é uma toxina gigantesca, olha que interessante, olha aí, 2000, 2008, olha o que governar um país faz, diferença, deu uma diferença em oito anos ou não? Deus me livre, né? Então para vocês verem aí o poder do estresse, tá? O estresse é altamente tóxico. E a nutrição? Aí é uma pata de dinossauro, fake, mas é, né? Então nós temos 70% do corpo é água, o resto é sólido. A água é muito mais importante. Quando que o teu médico falou de água para você? Ele só fala que você tem que tomar dois litros e meio e três litros de água. Mas ele não fala a água que você tem que tomar, qual a qualidade da água que você tem que tomar. Você sabia que foi feito um estudo e essas águas engarrafadas, PET, olha lá, comprovou que 61% da água engarrafada em plástico estava contaminada com substâncias químicas que podem causar distúrbios hormonais. Eu falei isso na live passada. Então cuide com a água engarrafada em plástico. Águinha mineral que diz que é super saudável, às vezes a tua da tua torneira é muito mais saudável do que essas compradas aí. Você não sabe de onde ela veio, se pegou sol nela ou não, etc, etc, etc. A criança e o idoso dá para ver a diferença quanto mais água tem no corpo, mais vida tem. Certo? Falei na sessão passada aqui, na live passada que nós somos um aquário ambulante, 70% do corpo é água. Olha aí, se o rio está poluído, o que adianta trocar a célula, o peixe? Não adianta nada. Certo? Então vamos passar aqui. A água, não vai dar para falar tudo, mas a água tem que ser no mínimo pura, livre de toxinas, pH da água importante, mais alcalino possível, aqui tem número de redox, condutibilidade, tensão, não vai dar para falar sobre isso aqui. Esse senhor aqui, doutor Mu, ele escreveu mais de 300 estudos sobre água, estudou 40 anos sobre água, 40 anos sobre água. Ele tem alguns livros publicados, a maior autoridade em água, um dos maiores também é esse senhor aqui, ele é irariano, falecido em 2004, ele afirmou o seguinte, boca seca não é um indicador confiável de desidratação, o corpo sinaliza falta de água produzindo dor, então você que tem dor o tempo todo, tenta tomar uma água de qualidade melhor, seja mais alcalina, de 7,5 para cima, e acima de 2 litros por dia. Se a dor sumir, está matada a charada, tá? Se a dor sumir, está matada a charada, então. Então, eu já falei sobre o doutor Vargo, aqui, vamos passar o pH, eu já falei aqui, olha os filtros aqui, filtros, olha o poder de um filtro bom, olha o poder de uma água alcalina. Aqui a gente tem o intestino grosso de uma mulher com câncer, de seio, de mama, e 6 meses depois de tomar água alcalina. O que que ela mudou na dieta? Só água alcalina. Ela passou de tomar água que era ácida para uma água com pH de no mínimo 7. E olha a melhora que ela teve no intestino dela. Legal, né? Interessante, então, isso aí. O sal, o sal integral, é um nutriente poderosíssimo para retirar a toxina do corpo, o sal integral, tá? Você tem livros aí falando sobre isso, existe um mito que o sal aumenta a pressão arterial, isso é mais de um mito do que qualquer outra coisa, os estudos, no início, foi feito nos Estados Unidos, em cavalos, com doses de sal refinado, 10 vezes o indicado, e pegaram um estudo de cavalo com sal refinado, com 10 vezes, que aumentou a pressão, e jogaram para o ser humano. Olha o estudo que fizeram. E aí ficou o mito que sal aumenta a pressão. Então, assim, na verdade, 30% das pessoas podem aumentar a pressão arterial só 30, 70 não aumenta, eu sou um. Eu posso colocar o esfígnio aqui, coloco o sal embaixo da minha língua, como o sal, até o refinado, não estou falando nem do bom, que é o integral, imerso, depois, não aumenta nada, nada. Então, 30% só aumenta a pressão arterial, e às vezes o que aumenta é irrisório, muito pouco. Então, essa história que o sal causa e aumenta a pressão arterial não é bem assim, não contaram toda a história para nós. mas o que eu estou falando não é do sal refinado, estou falando do uso do sal integral. Sabe qual é o sal integral? Sal de churrasco, aquele sal grosso, sal de churrasco, sal integral. Você pode bater no liquidificador, fazer ele mais fino, temperar a sua comida. Ou o sal rosa do Himalaia, ou sim, sal do Nordeste, tem sal integral para você escolher no mercado hoje. E o sal integral elimina, faz detox. Se você começar a usar sal integral, você começa a fazer detox no teu corpo. Estão perguntando aí, como saber se a água é alcalina? Essa é uma grande dúvida, tá? Quem me perguntou aí foi Célia, Célia, como saber se a água é alcalina? Não pelo gosto, porque não vai ter diferença, muito menos pela cor. Você tem que ter um exame específico, como aqueles de piscina, para saber se muda a coloração de azul para verde, com produtos específicos e tal, custa baratinho em locais desses de piscina. Normalmente, as companhias de água da cidade fazem com que a água chegue a 6,5, 7 na tua torneira, que às vezes é muito melhor do que a tua garrafinha de água que você compra, que às vezes o pH é 3, às vezes o pH é 5. Quem está mais no Nordeste do Brasil sofre mais, porque as águas são muito ácidas. Do centro para o Nordeste do Brasil, as águas geralmente minerais são mais ácidas. Ok? Muito bem. Olha aqui. Então, o sal, hoje tem testes para ver o IgG alimentar. Procure esses testes para saber mais de 200 alimentos. Eu faço ele via distância ou paciente pessoalmente. Eu consigo testar mais de 200 alimentos para ver se a pessoa tem alergia, hipersensibilidade, e intolerância e a pessoa vai sair com uma lista com mais de 200 alimentos para saber que nível de intolerância alimentar ela tem. Isso eu consigo fazer. Eu treinei muitos anos para chegar nesse nível que é o mesmo do sangue. Só esse exame aí no laboratório custa em média R$ 1.500, R$ 1.300 e eu posso incluir ele na minha sessão. Então, isso aí eu faço para muitos pacientes que querem saber quais os alimentos tem aí hoje essa opção. Certo? Muito bem. O filtro solar também, esses filtros solar mais baratos não são indicados. Procure filtros solares que não tenham essa substância chamada 4 MBC. Está escrito atrás do rótulo ingredientes. Se tivesse metilbenzeno cânfora MBC é um produto altamente tóxico. Fique longe deles. A dica é são os baratos. Aqueles mais baratinhos não use eles. Você pode engordar, você pode ter estrogênicidade no corpo por causa desses filtros solares aí. Aqui tem uns alimentos altamente detox. Então, vamos lá. A cúrcuma, o açafrão tem que usar pelo menos 3 vezes por semana senão não tem efeito. E tem que usar com um pouco de pimenta. A açafrão com pimenta senão ele não é absorvido direito. Então, lembrar, esse pó alaranjado o açafrão ele tem que ter qualquer tipo de pimenta que você tolere junto quando você comer ele senão ele não é absorvido direito. Então, nós temos o açafrão nós temos o gengibre nós temos aqui o óleo de coco o próprio coco nós temos o ovo nós temos o azeite de oliva e nós temos aqui no cantinho um cereal chamado quinoa que é um dos melhores cereais do mundo a quinoa tá aí o açafrão pra vocês o poder do açafrão cuidar toxinas na casa na cozinha panelas de ferro se intoxica com ferro é um ferro que não é usado pelo organismo alumínio você se intoxica com alumínio cobre você se intoxica com cobre teflon teflon Gustavo então qual que é o melhor qual que é o melhor melhor é a panela de vidro tiro essa não tem panela de vidro de aço inoxidável tiro aço inoxidável cerâmicas então você tem essas três opções aí ok as toxinas aqui ó neocitotoxinas teotoxinas do cérebro são os adoçantes os adoçantes não use adoçantes a não ser estévia ainda não produziu problemas a estévia mas tem que ser 100% estévia porque tem jogada de marketing aí cuida só tem que estar em ingredientes lá a estévia se tiver qualquer outra coisa estão te enganando pelo marketing os outros vão fazer malefício para o sistema nervoso nervos cérebro e etc etc mas sempre procure um profissional quem quiser o meu tratamento eu consigo rastrear com o meu tratamento toxinas deficiência nutricional que toxina tem por onde ela entrou os conflitos emocionais para saber o que eu estou tendo o sintoma que eu tenho Gustavo é toxina é emocional é deficiência nutricional isso eu consigo fazer até mesmo a diferença